Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como eu prometi, a gente vai mostrar a segunda parte da Casa do Estudante, as instalações, as coisas, como vocês podem ver, eu tô aqui fora. Aqui atrás fica o Centro Olímpico. E mano, já deixa o seu like, porque hoje você vai conhecer a Casa do Estudante inteirinha. Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu queria muito agradecer vocês pelas inscrições, porque o último vídeo tá bombando. E mano, mil visualizações, duas mil pra mim já é bombar demais. E pra já deixar pra vocês um pedido, semana que vem, dia 23 de fevereiro, é meu aniversário. E também é o aniversário do canal de um ano. E mano, a minha meta é chegar pelo menos a mil inscritos até esse dia. Assim, eu vou pedir muita ajuda de vocês, seria um presentaço pra mim. Eu sei que mil inscritos não é quase nada, é ridículo, mas pra mim que trabalhei o ano inteiro, vai ser, se fosse uma puta conquista, vai ser muito da hora. E bora agora conhecer a Casa do Estudante, que vai ser foda, vocês vão curtir pra caralho. Galera, então vamos dar entrada, né? Como vocês podem ver aqui é a entradinha, nosso portãozinho. E agora, sejam bem-vindos. Eu vou andar um pouco rápido, porque é bastante coisa pra vocês conhecerem. Esse é o Bloco A, mano. Como vocês podem ver, é bem grande, bem bonito, tudo é muito novo. Essa guarita tá só de enfeite, não é assim que funciona. A recepção é feita de outra forma. A gente tem um bebedourozinho, pra galera beber uma água, quem tá chegando. Aqui a gente tem uma espécie de recepção aqui do Bloco A. Eu vou mostrar o Bloco B, mano, porque, assim, é onde eu moro, né? Então é mais da hora. Aqui é a coordenação, coordenação da CEL. Aqui fica todo mundo que trabalha pra ajudar a gente, pra fazer a coisa acontecer. É bem da hora, bem legal. O pessoal que tudo que precisa, eles ajudam a gente. E, assim, dentro do que pode, né? É como vocês podem ver, aqui tá o Centro Olímpico desse lado. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma salinha de estudo. Lá no Bloco B também tem, vou mostrar melhor pra vocês lá. Vamos seguindo. E aqui, mano, acho que é uma das partes mais legais que eu gosto, assim, de ter na casa do estudante. Que não tinha antes, então... Ficou bem legal. Que é a nossa academia. Bom, galera, essa daqui é basicamente a academia que a gente tem aqui. Claro, não é nada demais. Não é nada tipo, nossa, que academia top, não sei o que. Mas é tudo de graça, mano. A coordenação da CEL conseguiu, né, a doação. Eu acho que isso aqui foi tudo doado, os pesos e tudo. E aí, ó, tem bastante coisa que dá pra fazer de exercícios. Perna, peito. Dá pra ser um estudante que vai ficar em boa forma. E o melhor, sabe o que é? É que existe até professor, mano. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui fora. Tem até um horáriozinho, ó. Com os professores. Professores da educação física que são voluntários e ajudam a gente aqui a montar algumas atividades. É bem legal, mano. Então, já fica sabendo que você vai ter academia dentro do seu condomínio. Já conheceram a academia. Vamos lá pro bloco B. Eu tô fazendo bem rápido pra vocês conhecerem tudo, assim, porque é grande. Mas pra conhecer mesmo, tem que vir aqui, mano. Mas é só pra vocês terem um panorama geral, assim. Aí, como vocês podem ver, eu acabei de sair do bloco A. Agora a gente tá indo pro bloco B. E, mano, olha essa imagem como é da hora. Eu vou mostrar pra vocês de frente, que eu acho que fica mais da hora. Aqui é o caminho que a gente vai pro bloco B. Mano, olha como é que é lindo, tá ligado? Tem várias árvores, ó. Aqui é o bloco A, que a gente acabou de sair, tá vendo? Onde tem a academia, onde tem aquela sala de estudos. Aqui a gente tem uma espécie de bicicletário externo. Uma espécie não, é um bicicletário externo. A gente fica as baquezinhas, as lixeirinhas. Tem até lixeira, mano. Maneiro. Aí lá atrás, como vocês estão vendo, é o bloco B. Espero que a imagem esteja boa, mano. Se não tiver, me fala aí nos comentários como é que ficou. A ideia é que vocês tenham uma vivência mesmo de como é que estaria sendo andar aqui. Eu não tenho lá uma GoPro top pra poder fazer aquela coisa maneiraça. Mas é o que a gente tem. Aí ali vocês podem ver, já tem o bebedouro, igual no bloco A. Como vocês podem ver lá atrás, onde a gente acabou de passar, né? Que é bonitão e tudo. Aqui eu vou mostrar pra vocês a sala de estudos do bloco B. Como vocês viram, tem lá no bloco A, tem aqui no bloco B também. É uma sala muito top pra estudar, tá ligado? E daí, tipo, mano, se a sua casa tiver muita gente, tiver com muito barulho, aqui é o melhor lugar pra fazer isso. Bom, pessoal, aqui é a parte de dentro. Como vocês podem ver, tem uma cabine individual. É muito bom. Não tem barulho nenhum, ó. Se a gente ficar quietinho. Silêncio. Então é muito bom pra estudar. Quando você tiver com muito barulho dentro de casa, é basicamente isso. E você fica bem, tipo, focado em estudar. Quando você tiver aquelas provas de cálculo muito insana, muita coisa doida pra ler, texto pra ler, vai ter tudo aqui. E é bem legal, bem bonito, ó. É bem do jeito que eu falei, tudo é feito pra você ficar focado mesmo. Bom, galera, aqui é o bicicletário. Como vocês podem ver, ele é bem da hora. Pode deixar sua bike aqui dentro, bem protegido. Às vezes rola caso de, ah, minha bike sumiu e tudo, mas é rolê entre o pessoal daqui mesmo. Mas, no geral, a bike fica todas bem protegidas, fechadas, trancadas. Você tem a parte que você pode trancar ela. E, claro, pra um estudante que ainda não tem carro, não tem moto, não tem nada, o início é com bike. A minha também tá aqui dentro. E eu comecei, sim, é o melhor jeito de se transportar dentro da faculdade, né? Então, vocês vão ter essa oportunidade. É bem da hora, assim, essa estrutura aqui dentro da UNB. Então, pessoal, agora a gente tá na fase final. Assim, vocês já conhecerem a maior parte da CEL. Conheceram a CGCEL, que é a coordenação. O bloco A. O caminho pro bloco B, que foi top. Academia lá no bloco A. Sala de estudos aqui no bloco B. Bicicletário. Bastante coisa, né? Como vocês podem ver, ó, é bem bonito. Do lado tem, tipo, eu sei se tá muito estourada a imagem. Porque tá o sol. Ah, agora ficou massa. E daí, olha como é que tem um matinho aqui atrás. É bem fresquinho aqui à noite. Faz muito silêncio, porque é bem afastado. É um lado bom e um lado ruim disso. É muito afastado da cidade, como eu falei, de onde as coisas acontecem. Mas, em compensação, você não tem barulho de carro, você não tem confusão de gente. E daí você pode relaxar e ficar tranquilo. Se tiver muito barulho dentro da sua casa, como eu falei, E aí tem a sala de estudos também, é um silêncio. E você continua aproveitando do mesmo jeito. Entendeu? Agora vamos lá subir pro meu apartamento, pra vocês verem como é o caminhozinho, as escadas. Pra gente fechar o vídeo. Então, galera, aqui é a entrada. Como vocês podem ver, ó, deixa eu mostrar mais de longe. É bem protegidinho, né? Tipo, não é qualquer um que chega, sai entrando. A casa é só bagaceira, não. Tem regras e elas são bem seguidas. Aqui a gente tem os porteiros, né? Ficaram um pouquinho com vergonha de aparecer. Deixaram só as cadeiras pra gente, mas eles estão aqui acompanhando a gente na filmagem. Agora vamos subindo, pra vocês terem uma ideia como é que chega. Sobe. Tudo é muito limpo. Toda a casa do estudante, ela é limpa todos os dias, pelos funcionários terceirizados aqui da UNB. Então, é bem legal. Agora vocês vão conhecer o corredor. Esse é o corredor do primeiro andar. Olha, é bem colorido. Iluminado, bonito. Vamos pro segundo andar. É bastante lance de escada, porque... É... Como os apartamentos são duplexes, como eu mostrei no último vídeo, se você ainda não assistiu, né? Já sabe onde você tem que clicar. Exatamente aqui, ó. E... Aí por isso que tem bastante escada, ó. Aí é aquele momento que você fica assim, ah... O videozinho já começa a ficar meio... Sedentarismo de universitário. É assim mesmo. Aí aqui, pra fecharmos... Aspirada. Aqui, o segundo andar. Onde fica o meu apartamento. O grande apartamento. 203. Muito top. Vamos abrir. Apesar de vocês já conhecerem. Vocês querem estar de volta à minha casa. Um pouco mais bagunçada, né? Pessoal, foi isso. Vocês conheceram toda a casa do estudante. Não tem mais nada que vocês não possam conhecer aqui dentro. Já mostrei o tour pela casa. Se você ainda não viu, chegou nesse vídeo agora. Tá ele aqui. Por exemplo, tudo aqui dentro de casa. Como funciona. Agora nesse vídeo a gente viu todas as instalações. Vimos tudo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre como acessar esse recurso. Sobre como ter esse tipo de benefício aqui na UNB. Clica no vídeo que eu fiz sobre como é estudar na UNB sem ter dinheiro. Quer acessar as assistências. Tudo que o governo pode te ajudar. Pesquisa sobre a faculdade que você passou ou quer passar. Porque provavelmente existe algo parecido. Talvez não é uma casa tão top. Mas é um alojamento que dá pra você viver. Dá pra você morar. Caso você não tem condições. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o like. Se inscreve. Me ajuda naquela meta de mil inscritos. Sigam lá no Instagram. Porque a gente pode bater um papo lá. Me manda mensagem no direct. Eu vou responder. Se eu demorar um dia, dois dias de boas. Mas eu vou responder. Isso é certo. E cola com nós. Cola com nós que é sucesso.